E aí depois você grava por cima de novo Depois por cima de novo, depois por cima de novo E assim por diante E aí chega uma hora que buga a mesa E aí você precisa Mas eu consigo acessar todas essas memórias? Consego ir? Consegue sim, consegue O técnico consegue sim, ir lá acessar Mas o ideal é você apagar tudo Não, porque tá por cima Tem, tem Você apaga tudo na mesa, zera ela Aí você tem Bom, enfim, você tem várias opções aqui E várias possibilidades de programação de mesa Vocês entenderam o que é patch? Não Sim O patch é essa primeira parte daqui Quando tá direto no canal Quando não é gravação Eu pego esse canal aqui, que tá como canal 12 E falo pra mesa que ele não é 12 Que ele é 1 Aí lá o 12 vai ficar vazio Não vai ter nada Isso é quando você faz o patch Que é isso que eu fiz agora Quando você grava Você vem na memória E você grava uma cena Aí toda vez que você voltar Pro canal normal Quando não for cena Os refletores ainda vão estar onde eles estavam O patch serve pra você agrupar Pra você... Porque às vezes no dimmer Você não consegue ligar 30 refletores no canal só Mas eu preciso dos 30 nesse canal lá no patch Aí eu faço o patch junto esses 30 nesse daqui Aí quando esse daqui eu mandar pra gravação O 4 Toda vez que tiver o 4 vai acender esses 30 Por que eles estão acesos aí? Porque tá gravado só até aqui Esse aqui não tem nada gravado Esse aqui tem gravado Esse tem gravado Esse tem... Esse aqui eu não sei o que que é Esse aqui eu acho que é porque ele tá normal Não, não é sequência E... E...